Marcos Vinícius que lançou Reboot Ouça porque você é assim Indecisa, com assurtada Me xinga e briga o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar Ela é bipolar, entre tapas e beijos Quero com ti e clicar Ela é bipolar, o que passa na mente da louca não dá pra explicar Uma hora quer carinho Outra hora ela quer tapa Tá doida pede beijinho Depois quer me assentar Uma hora quer carinho Outra hora ela quer tapa Tá doida pede uns beijinho Depois quer me assentar Uma hora quer carinho Outra hora ela quer tapa Coita perde um beijinho Depois quer me assentar Tá da hora que eu caio Outra hora ela quer tapa Tá doida pede beijinho Depois quer me assentar Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha Reboot 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 Tem puta voando a xereca dos menores